Música Ela precisa virar pra lá, tá? Um dos erros aí, que não é tão erro, porque também a fábrica não ensinou pro pessoal fazer esse trabalho, tá? Mas eu como montador assim, já tenho prática em outras situações que a gente faz de PVC Eu tenho que fazer a virada, aquele 45 graus como eu faço na tabica Eu poderia muito bem sair com ela daqui e cortar minha cana aqui, certo? Mas o que vai acontecer? Se eu pegar e colocar outra pra cá, eu vou ter essa frissura aqui, esse buraco E olhando assim praticamente de visão, vai ficar um buraco, vai ficar feio Mesmo se eu passar um PU, eu vou manchar O que eu adotei? Cortar e virar que nem tabica, tá? Fica mais fácil, só que assim, mais fácil pra mim, pra vocês, vocês vão ter que treinar esse corte Quem corta tabica é a mesma coisa, tá? É que aqui é um, então vai ser um pra lá ou pra cá, tá bom? Por causa do diâmetro, a tabica tem dois a largura, tá bom? Então eu não vou começar, eu vou puxar um pouco mais pra cá, pra mim virar ela um pouquinho Ela tá dando final aí? Aqui tá agora Ah, então dá pra mim virar só esse cantinho aqui Aí eu, por exemplo, se eu tiver o outro USB, eu posso ter o USB, oi? Ó, se eu tiver o outro USB, eu risco no outro USB, como eu vou riscar só nesse, eu vou riscar aqui atrás, tá? Risquei, hein? É Quer que eu faça mais alto pra tudo, vamos ver? Risquei lá atrás Ó, risquei lá atrás, tá? A reta de lá Vou entrar com a tesoura reta Ó, correta do mesmo jeito, tá? Aí o que acontece? Eu tenho que passar um pra virada pra lá Aqui eu cortei, eu tenho que já saber que eu tenho que dar um pra frente Aí é que nem cortar a catabica Aquele teu vídeo lá é igualzinho a mesma coisa? É igualzinho Igualzinho Atrás Ela não vai mostrar nada, vai interferir nada eu tirar isso daqui, tá, pessoal? Ela precisa virar, ó, ó O que que eu falei da questão? Porque se eu sair com ela com outra peça inteira, eu vou ter esse buraco Eu não vou ter esse acabamento preciso, tá? Então não muda Custa você, tipo assim, fazer e perder esse tempinho Pô, mas olha o acabamento que fica Deixa eu pôr aqui em nota pra vocês verem Ó Olha a diferença Se eu colocasse a outra pra lá, ela não ia ficar um buraco? Então Isso Na pingadeira no chão É importante vocês fazerem isso daqui O fabricante ele não ensinou e não tem vídeo, tá, galera? Isso é o que eu adotei, tá? No módulo que eu instalo Ficou mais flexível Ele gostou, legal Isso eu tô transmitindo pra vocês também, tá bom? Ok E estatisticamente fica bacana, fica certo Porque eu poderia agora Pô, coloquei um até aqui Vou sair com o outro, faço só a 45 gramas e vou embora Mas eu vou me obter com um buraco aqui E todo mundo vai ficar olhando lá embaixo, tá bom? Vai, guys Deixa eu deixar a distância de um Que depois a gente vai sair A placa vai sair do lado aqui, tá? Do próximo Aqui, ó Lá de cima Ah, encaixa, né? Casa, né? Ela passeia aqui embaixo Isso, eu vou passear na parte de baixo do USB Por trás, ó Por trás Você vai sentir a mão, tá vendo aqui? Eu vou passear no USB aqui, ó Pessoal, com o mesmo parafuso Que a gente parafusa o painel, tá? Que a gente parafusa o painel Esse daqui, ó Tô brocante A gente pode pôr ele Ou ponta agulha Tem o ponta agulha também Mas ele tem que ser tratado, tá bom? Aqui é pra madeira Aqui não é necessidade Que não vai acertar ferro nenhum É só pra eu prender ela Tá bom? Você vai fazer a costura também? Oi? Faz a costura também? Não Tem cada 30 centímetros aí, né? Isso aí vai entrar a sementícia aí, né? É, a sementícia vai ficar aí Segue o mesmo padrão da cantorinha perfuradora Sempre joga no de cima, né? Isso Qual que é a posição aí na do USB? Altura? Na parte de trás Você vai sentir que ela tem um rebaixo Então você vai pôr o nível da de baixo De trás Porque ela já tá passando um, ó Aqui ela tá no meio Tá vendo? Esse nível aqui, ó Esse nível aqui, galera Tá no nível de trás do USB lá E ela tem uma saia Que tá transmitindo mais um centímetro pra baixo A função dela A água passar Ela não tem força de subir Nem tem força de ir atrás Tá bom? Ela vai sempre pingar direto Pra ela não encharcar o pé da parede Beleza Porque o sistema é tão inteligente, né? Porque já é um apoio pra prática Você não precisa ficar colocando apoio nem nada Não